Bom dia, boa tarde, boa noite, boa quarta-feira, gente linda da academia, vamos lá continuar aqui nessa semana papiando sobre os sonhos. Lá na segunda a gente fez uma revisão sobre as apostilas que a gente vinha vendo durante o mês. Ontem a gente botou aí o vídeo do Siddhartha, a propriedade de neurociência, falando um pouco mais sobre a importância de um mundo com mais sonhos. Na nossa apostila tem lá um textinho também que fala um pouco mais do tema. E até conversando sobre o tema aqui na sala, a gente foi conversando com os alunos de segunda-feira e a gente viu que alguns inclusive têm sonhos recorrentes, né? Vocês têm sonhos recorrentes? Os meus sonhos não são recorrentes, geralmente eu sonho uma coisa e aí sonho outro, sonho outro, não me parecem ser sempre o mesmo roteiro. Mas conversando, uma aluna me falou, por exemplo, que percebe que está sempre perdida pelo meia, às vezes engenho de dentro, está ali procurando por onde ir, sabe que se ela subir o morro e descer ela vai chegar na estação de trem, mas não se encontra. Imagina que curioso, né, esse sonho. Há algum tempo atrás, era até popular um dicionário de sonhos, né? Ah, sonhou com dente é porque vai acontecer tal coisa, sonhou com sogra é que vai acontecer tal coisa. Os estudiosos, não só o Siddhartha que a gente botou no vídeo de ontem, mas outros, eles propõem que os sonhos não são exatamente decifráveis dessa maneira. A vivência do indivíduo é importante, a memória recente do que ocorreu com ele, memórias antigas, memórias mais passadas, assim, são importantes. Para a interpretação de um sonho, é importante que quem está interpretando conheça bem o interpretado. Mais um outro exemplo muito interessante que o Siddhartha traz, são os sonhos reconfortantes, né? Ele fala, por exemplo, de uma mãe que perdeu um filho violentamente e que aquilo afligia muito ela, né? Que ela sentia muito aquilo, até que em certo momento ela consegue sonhar com o filho. E o filho fala com ela em sonho, diz que está bem, diz que não sente dor. E isso muda a vida dela, né? Como é que o sonho também tem essa capacidade de reconfortar, né? Quando a gente sonha com pessoas que não estão mais aqui no nosso ambiente, que elas passam coisas positivas para a gente, isso tem uma capacidade de nos tranquilizar. O contrário também, né? Eu quero valorizar aqui a capacidade positiva, mas acontece do contrário também. E até vai perceber, né? Com mais valor aí os sonhos por isso. Porque para o nosso cérebro, o sonho, apesar de trazer memórias passadas, essas confusões ali, para o nosso cérebro aquilo é o presente. As emoções que nos atingem ali, são emoções presentes. Então vale a pena a gente tentar cativar bons sonhos, pensar nesse tema com carinho. Muita gente embarca, por exemplo, na ideia de que não sonha mais. Eu não sonho, tem muito tempo que eu não sonho. Para quem é acadêmico da mente, essa semana a gente está dando um desafio aí, que é anotar os sonhos. A gente está mandando um sonhariozinho, vejam aqui do lado, que belo. E a proposta é que durante uma semana a gente tente aí anotar, quando acordar, o que eu sonhei. Comigo acontece uma coisa, quando eu acordo, os sonhos ainda estão muito vívidos na minha memória. Então se eu anotá-los ali depois de acordar, eu consigo preservar mais detalhes do que se eu for anotar depois, já no meio do dia, ou tentando lembrar no fim do dia do que eu sonhei no começo. Então a nossa proposta de sonhario seja tipo um livrinho de cabeceira aí para vocês, para vocês anotarem. E não quer dizer que tenha que ter alguma interpretação. É o que a gente conversou aqui antes. Para que alguém interprete esse sonho, precisa ter proximidade, precisa ter conhecimento dos fatos que ocorrem em aquela pessoa. Esse exercício aí é menos para interpretar o sonho, mas para a gente pensar, olha, eu sonho também. E todo dia, o sonho, é legal a gente pensar nisso, né? Porque às vezes a gente fala, ah, o sonho às vezes, às vezes não. Mas se a gente quiser anotar logo que acordar, de repente a gente vai anotar um sonho que a gente nem lembraria depois. Então tentem aí, tá? Hoje vamos para os nossos exercícios agora, lá na página número 3, é onde a gente está. No topo dela a gente vai encontrar o exercício chamado pegadas, também exercício de capacidade visual, só que diferente, né? O outro lá eram formas. No começo era para encontrar o retângulo certinho. Dessa vez a gente tem que encontrar o par, pessoal. Já dou uma dica que os pares vão estar invertidos. Então parte do par vai estar para cima e outra parte vai estar para baixo. Só existe um par aí nessa sequência. Encontre, tomem as referências. Ah, estou vendo, por exemplo, que esse aqui tem esse formato. Mas nenhum tem. Então ele não tem par. Tranquilinho? Embaixo estão lá os alimentos. A gente já tinha memorizado na página anterior qual era o número de cada um. Ah, eu lembrei que a batata era o 7. Aí vou lá, vou botar o 7 na batata. E descendo um pouco mais, a gente tem ali um exercício chamado categoria. Na semana passada a gente fez dois exercícios de categorias que já eram diferentes entre si, né? Para vocês verem como a gente pode trabalhar. Uma mesma habilidade de diferentes maneiras. Novamente exercício sobre categorizar. Isso traz na nossa mente, por exemplo, conceitos, porque a gente pensa numa palavra e aí em volta dessa palavra tem vários conceitos ali relacionados. A gente vê ali, ó, concha. A gente pensa, pô, concha de feijão? Será que é concha de praia? Será que é dormir de conchinha? Várias coisas, vários conceitos se relacionam com aquela concha. Vou até ler o enunciado para deixar mais claro esse exercício. Objetos diferentes podem ser agrupados por um conceito comum. Encontre-o. Então está ali no primeiro exemplo. A concha que eu estava falando, uma caneta e um coelho. Qual seria o conceito que eu poderia juntar tudo isso? Pô, a concha seria concha de praia, coelho. Como é que eu posso juntar o coelho com a concha? Bom, nesse caso aí eu poderia pensar até numa questão semântica. Se eu falar, ah, todos começam com a letra C. Concordam comigo que isso já seria uma maneira de fazer um grupo? Tentem não fazer todos. Todos têm a letra A, todos têm a letra E. Aí ficar todos no semântico vai trabalhar menos a criatividade. Mas vale tentar a semântica. Nesse caso aí todos têm a letra C. Do lado, por exemplo, um navio, um camarão e uma ilha. Todos se relacionam com o mar. Não fui pela semântica, fui pelo conceito ali de ambiente, né? Tentem fazer esse daí em casa. Qualquer dúvida mandem pra gente. Grande beijo, gente linda. Até amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto